Oi, tá começando mais um Desafio dos Inscritos. A escrita Lúcia Damasceno me enviou essa foto do incrível fotógrafo Russ Jackson, que tem a sua sede na Inglaterra. Ele e sua esposa fotografam fotos de crianças e bebês, são bem renomados por lá. E essa foi a foto oficial, que a gente retirou das redes sociais. Essa foi a foto sem nenhum tratamento, que o Russ me enviou gentilmente. E depois de todo o tratamento, ela ficou assim. Vamos lá? Beleza! Quero agradecer ao Russ. Thanks, man. Thank you very much. Ele e a esposa dele, Valéria, eles têm a sua sede fotográfica na Inglaterra e são muito prestigiados por lá, como fotógrafos de bebês e fotógrafos de crianças. Então vocês estão acompanhando aí as páginas do Russ e da Valéria, e são fotógrafos sensacionais. E para o inscrito do canal Tratando Foto que quiser entrar em contato comigo, se você tem um fotógrafo que você admira muito, quer saber possibilidades de tratamento que se assemelhem a esse fotógrafo, basta enviar o seu e-mail para mim, canal tratando foto arroba gmail ponto com, diz também seu nome e de onde você é. Se você também tem uma foto sua que você quer que eu faça um episódio inteiro dedicado ao tratamento de sua imagem, envia ela para mim, sem tratamento, em alta resolução, com seu nome completo, diz também de onde você é. Para o mesmo e-mail, canal tratando foto arroba gmail ponto com. Muito bem, vamos lá. O Russ Jackson, vamos para a foto original. Nessa imagem aqui, fez uma pegada de filme, uma coisa bem clássica. A gente nota aqui a sujeira, os ruídos que ele colocou na imagem, deixando essa imagem com esse caráter mais clássico. A roupa dela, as vestimentas também, o olhar, o penteado do cabelo, tudo foi pensado para essa foto ter esse tom mais vintage. E aí, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou tentar aplicar na foto sem tratamento. Nota que a foto sem tratamento não tem nada disso. E eu vou tentar aplicar isso para vocês aprenderem formas de deixar mais clássica a sua imagem. Pois bem, vamos começar cortando essa imagem. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida na foto original. Então tá bom, a gente vai fazer o nosso corte. Beleza, vamos agora para o menu básico. Vou aumentar um pouquinho a exposição dessa imagem. Só mais um pouquinho, deixar ela um pouquinho mais clara. E um pouquinho também o contraste. Nada demais, coisa de 10 aí. Eu estou achando a cara dela um pouquinho estourada demais, vou reduzir os realces, que são as partes mais próximas, mais claras da imagem. Note que uma cara vai ficando um pouquinho menos clara. No demais eu não vou mexer não. Então vou diminuir um pouco a claridade. A claridade é um contraste das regiões médias. Quando a gente aumenta a claridade, ela fica com muito contraste, muito carregada. Essa imagem já tem a intenção de uma foto mais clássica. Então vou deixar uma claridade negativa aí, coisa de menos 5. Não vou mexer na vibração e vou tirar um pouquinho a saturação, pelo menos por agora, já que é um mais clássico, não é tão colorido. Então vou deixar mais ou menos aqui em menos 20. Agora eu estou observando aqui no espectro, no histograma da foto original, realmente para dar esse caráter mais clássico, mais vintage, ele elimina as partes mais próximas do preto absoluto e do branco absoluto. É um efeito mais, que a gente chama de cinemático, ou de cinema, de filme, justamente a característica dos filmes. E a gente pode fazer isso na curva de tons. Mas como é que a gente faz isso? Eu vou pegar a ponta do espectro mais escuro, vou subir um pouquinho. Note que o histograma já fez isso que tem na imagem anterior. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para deixar a foto também com menos partes próximas do branco absoluto. Mas aí se a foto ficou realmente sem tanto contraste, eu posso compensar isso fazendo três pontinhos aqui. E nessa aqui eu puxo um pouquinho mais para baixo para deixar ela um pouquinho mais escura. Vou exagerar para vocês perceberem. Só um pouquinho mais para baixo. E nessa eu puxo um pouquinho mais para cima. Beleza. Aqui eu deixo no meio como ela estava. Então antes e depois. Foi só para puxar esse espectro extremo do preto e do branco absoluto mais para o centro da imagem. Agora eu estou percebendo que as partes mais escuras dessa imagem elas estão puxadas mais para um marronzinho. E as partes mais claras para um amarelo, um leve amarelo. Então eu posso fazer isso na tonalização dividida. Eu já vou fazendo isso aqui no Lightroom antes de ir para o Photoshop. Aqui na tonalização dividida realces, as partes mais claras. Eu vou colocar um amarelozinho. Então 55 está bom demais. É a matiz 55. Vou zerar a saturação e vou dar um, só um toque. Coisa de 5. Tá bom. Mais do que isso vai ficar demais. Vê se dá para perceber no YouTube. Sem tonalização dividida, com tonalização dividida. E nas sombras, o marrom. Vou chegar mais ou menos aqui. Mais perto do laranja. Acho que aqui está bom. 31. Vou colocar no zero. E vou aumentar um pouquinho. Legal. Antes da tonalização. Depois da tonalização. E para terminar, estou vendo a foto original. Ele tem uma vinheta mais acentuada aí. Então eu vou para a minha imagem lá. Na aba efeitos. Destacar prioridade. Intensidade. E aqui em intensidade eu vou diminuir o parâmetro da vinheta. E aí eu consigo ela um pouco mais de drama aí. Menos 20. Ok. Foto sem tratamento nenhum. E a foto depois do Lightroom. Vamos agora para o Photoshop para a gente adicionar esses efeitos especiais das sujeiras e de outros efeitos que fazem a gente aproximar as possibilidades de tratamento do Russ Jackson. Se eu estou no Lightroom e quero ir para o Photoshop, basta apertar CTRL R. Nesse caso eu quero editar uma cópia com ajustes do Lightroom. E agora eu tenho na esquerda a foto original e na direita a foto alvo. A foto que eu vou tratar. Vou diminuir o tamanho das duas para elas ficarem com tamanhos compatíveis. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um pouco mais de destaque aos olhos. Pode notar que os olhos da foto do Russ Jackson estão mais claros, com mais intensidade. Vou criar aqui uma camada transparente. Tá bom? Vou para o pincel ou brush. Selecionar um pincel normal, simples. Vou diminuir bastante o tamanho do pincel. A cor tem que ser branca. Então eu vou apertar D para transformar a cor de frente e fundo em preto e branco. E X para alternar entre as cores de frente e fundo. E aí eu vou pintar aqui. De branco. E vou mudar o modo de mesclagem para overlay ou sobrepor. E os olhos agora ficam bem claros. Olha que lindos. E eu posso depois modificar a opacidade para não ficar tão exagerado assim. Então eu coloco aqui em 0% e eu vou aumentando até ficar próximo do tratamento original. Então a gente tem aqui antes e depois olhos mais claros. Acho que ficou muito legal. Vou chamar isso aqui de olhos. Ok. Agora eu vou adicionar um caráterzinho de filme para essa imagem. E existe um plugin que era da Google, né? O Nick Collection. Agora já pertence a outra empresa. Inclusive era gratuito e agora é pago. Que é especialista nesse tipo de tratamento. Uma coisa mais vintage. Que é o Analog FX Pro 2 da Nick Collection. Como é que a gente faz? Eu vou primeiro renderizar essas duas camadas em uma só. Apertando Ctrl, Shift e Alt e E. Então agora eu tenho uma camada aqui com sumário de tudo. Certo? E vou aqui em filtro. Nick Collection. Analog FX Pro 2. Já tem um tutorial ensinando a mexer nesse plugin. Está aparecendo no izinho acima à direita. Aqui eu vou em câmeras. Clicar nessa setinha para a direita. E vou escolher o que eu quero usar. Nesse caso eu quero usar o tipo de filme. Primeira coisa que eu vou utilizar. E ele tem vários tipos de simuladores de filmes. Quentes e frios. Nesse caso eu quero um filtro quente. Que vai esquentar um pouco a minha imagem. E eu acho que o que mais aproxima aqui. Eu acho que é esse aqui. O tipo de filme quente. Só que eu estou achando a intensidade muito exagerada. Não quero isso. Vou diminuir. Para deixar uma coisa mais neutra. Coisa de 25 aí. Está legal. Vamos ver o antes. E o depois. Olha. Já dá esse caráter mais vintage. Beleza. Agora eu vou sujar um pouco. Essas vinhetas. Pode notar que a imagem é tratada. Está com muita sujeira aqui. Simulando filmes. E tempo. E arranhões. E poeira. E aí tem várias formas de a gente fazer isso aqui no Photoshop. Eu vou fazer algumas coisas diferentes. A primeira delas. Eu vou criar uma camada transparente. E vou para a ferramenta pincel ou brush. Só apertar B. Vou selecionar um pincel de partículas. Eu já tenho um vídeo ensinando a mexer no pincel de partículas. E vai estar disponível para você baixar na descrição do vídeo. Então aqui tem vários e vários pincéis. Eu vou tentar selecionar um pincel que vá fazer um trabalho mais ou menos parecido com a do Russ Jackson. Vou tentar esse aqui. Só que do jeito que ele está. Se eu pintar. Ele vai fazer uma coisa sempre muito repetitiva. Eu vou ter que ir nas configurações do pincel que está aqui. E vou selecionar algumas coisas. A primeira dinâmica da forma. E na tremulação de tamanho. Eu quero que ele varie o tamanho conforme eu vou pintando. E a tremulação de ângulo. Também quero ângulos variados. Na dispersão. Eu também não vou aumentar demais a dispersão. Porque eu não quero uma coisa tão descontrolada. Mas um pouquinho de dispersão. E na textura. Eu quero ele um pouco mais forte. Mais presente. Nota que essa sujeira toda está presente mesmo. Então eu vou selecionar a textura. E vou deixar as configurações do jeito que estão aqui. Beleza. A cor vai ser esse marrom mais escuro. Posso até clicar. Aperta alto. E clicar aqui no marrom mais escuro. Da foto original. E eu vou tentando aqui. Vou colocar uma opacidade mais baixinha. Coisa de 40%. Basta apertar 4. Estou vendo aqui como é que a gente pode fazer essa sujeira aparecer. Ok. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem. Para algum modo da função do grupo escurecer. Para tentar concentrar mais essa sujeira dentro da imagem. Então escurecer. Multiplicação. Acho que sujou demais. Superexposição de cores. Cor mais escura. Gostei. Bacana. Agora eu vou ter que excluir essa sujeira de partes que eu não quero da imagem. Nota que ele só colocou a sujeira nas extremidades mesmo. Então tem partes na cara dela que eu não quero. Então eu vou ter que criar uma máscara. Ok. E vou pintar de preto nessa máscara. Onde eu não quero que apareça essa sujeira. Então o pincel brush já está. Vou ter que selecionar agora um pincel normal. Tá. Pode ser esse aqui. E como já está preto. Eu vou pintar. Vou colocar a opacidade em 100%. Apertando 0. É uma tecla de atalho. Agora eu vou diminuir um pouco essa opacidade. Está bastante exagerado. Então eu vou aqui para 0% e vou adicionar um pouquinho. Coisa de 20% aí. Muito bem. Eu vou adicionar agora sujeiras e arranhões. Mais uma vez com o plugin Analog FX Pro. Vou criar uma camada transparente. Vou pintar ela de branco. Ok. Então D para transformar a cor de preto e fundo de preto e branco. A cor do fundo agora é branca. Basta apertar CTRL Backspace que eu preencho qualquer camada. Ativa com a cor do fundo. E agora eu vou aqui em filtro. Nik Collection Analog FX Pro 2. Agora eu vou clicar aqui no Camera Classic e vou clicar em sujeira e arranhões. Em sujeiras e arranhões tem vários tipos de sujeiras. Poeira e bolinhas, arranhões, orgânico, erosão. Nesse caso eu quero realmente erosão. E aí eu vou passeando entre os exemplos vendo qual que mais pode me ajudar. Aqui está muito exagerado. Pronto. Isso aqui parece bom. Clique em OK. Agora essa camada primeira aqui, camada 3, que a gente só precisou fazer para o efeito do Color FX acontecer. Eu já posso eliminar ela. E agora eu já estou com a camada em branco com as sujeiras e os arranhões. E para ela aparecer, para a gente eliminar esse branco, eu tenho que mudar para algum modo de mesclagem do grupo escurecer. Então eu vou vendo aqui, em relação a esses, quais o que eu mais gosto. Temos escurecer. Multiplicação, que é bom. Superexposição de cores. É bem forte, bem exagerado. Gostei. Superexposição linear também. Cor mais escura. A que eu mais gostei é a superexposição de cores. Beleza. Só que eu estou achando essa sujeira muito nítida. Eu vou aplicar um pouquinho de desfoque gaussiano aqui, indo em filtro. Desfoque, desfoque gaussiano. Para essa sujeira não ficar tão nítida assim. Então deixa eu ver esses 8 pixels que ele já me sugeriu. Com o desfoque, sem o desfoque. Gostei. A gente está tendo o mesmo nível de sujeira do Rust Jackson. Agora vamos modificar essa opacidade. Deixa eu ver. 50% antes e depois. Legal. Vou aumentar só mais um pouquinho. Show de bola. 759% antes e depois. Agora eu estou achando que toda a imagem pode se beneficiar de um pouquinho mais de vermelho. E aí para a gente fazer isso, para se aproximar da imagem original, a gente pode ir aqui para curvas. Também já tenho vídeos mostrando como usar a função curvas. Eu vou aqui no RGB e vou clicar em vermelho. E vou pegar curvas como tudo e puxar um pouquinho para cima. Noto que eu já exagerei demais. Mais um pouquinho aqui. Está legal. E também acho que as partes mais claras podem se beneficiar de um amarelinho. E aí o oposto do amarelo é o azul. As curvas funcionam. Quando a gente aciona para cima, ele vai para a cor que diz o enunciado. No caso é azul e para baixo a cor oposta do enunciado. Então, eu vou aqui para as partes mais claras. Vou baixar um pouquinho só para adicionar esse amarelo bem sutil na nossa imagem. Antes das curvas e depois das curvas. E eu acho que é por aí. Imagem antes de ir para o Photoshop. E depois do nosso tratamento no Photoshop, ela está aí. Vamos voltar para o Lightroom para fazer uma comparação final entre o antes e o depois. Essa foi a imagem tratada pelo Russ Jackson. Essa foi a foto sem tratamento que ele me enviou. E depois de todo o meu tratamento, ela ficou assim. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte. Que você sabe, toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção. E boas fotos! E aí Tchau! E aí Olha!